Guardiola posa para foto provocando o Real Madrid após a derrota na Liga dos Campeões Pepe Guardiola aproveitou o momento depois que seu time, o Manchester City, venceu o Real Madrid por 4 a 0 pela Liga dos Campeões. Guardiola fez o gesto levantando quatro dedos, simbolizando os gols marcados contra o Real. O técnico posou para foto enquanto comemorava a classificação para a final. O recorde foi divulgado por Perry Guardiola, irmão do comandante do Manchester City. Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, participou da comemoração. No entanto, ele não conseguiu evitar a repercussão da provocação.